Olá, meu nome é Adriano Gadben, eu estou presidente da APP Sul de Minas e sou diretor da Asaga Comunicação. Diante disso tudo que nós estamos vivendo, a APP Sul de Minas decidiu por reforçar os atributos da sua existência. Por isso, nós criamos um projeto chamado Pacote de Estímulos à Economia Local. E através de lives e eventos virtuais, nós temos discutido com nossos associados e demais produtores de comunicação uma série de ações inovadoras para que possamos estimular as economias das nossas cidades. E tem gerado um resultado muito positivo. Qualquer novidade, acompanhe nossas redes sociais para ter mais informações. Legenda Adriana Zanotto